Olá, boa tarde. Hoje é dia 23 de abril de 2024, uma quinta-feira. A TVA lhes passa a transmitir ao vivo a reunião da Comissão de Condição e Justiça. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. Acompanhe os trabalhos. O colegiado é presidido pelo deputado Mazinho dos Anjos. O deputado Mazinho dos Anjos está descendo, é membro suplente, hoje vai compor o quórum da nossa reunião. O deputado Capitão Assunção justificou a ausência devido à atividade parlamentar. Cumprimento aqui todos os servidores, assessores, os gabinetes aqui da Assembleia, também nossos convidados que estão aqui hoje para acompanhar o projeto de resolução. E cumprimento também a TV Assembleia, servidores da TV Assembleia, que transmitem essa reunião da Comissão ao vivo e todos os cidadãos do Estado do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro aberto os trabalhos da décima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Condição e Justiça, Cidadania, Serviço Público e Redação, que é realizada de forma híbrida. Nos termos do artigo 114A, inciso III do Regimento Interno, no momento não temos nenhum deputado ou deputada de forma online, virtual, só temos presencialmente. Eu vou pular o item 2 da pauta, tendo em vista que nós vamos aguardar o deputado Coronel Edton chegar para poder colocar em deliberação. E já passo automaticamente o item 3 da pauta, que é a leitura do expediente. Nós temos correspondências recebidas do ofício gabinete da Área 7824, de autoria do deputado Lucas Caramussa, justificando sua ausência na reunião ordinária da comissão realizada no dia 16 de 4 de 24, em razão de necessidade de desenvolvimento de atividades pertinentes ao mandato parlamentar. Das proposições recebidas e distribuídas aos senhores deputados, o item 1 da pauta, o pleito de lei 44622, de autoria do deputado Dairi Pagung, acrescenta anexo único da Lei 10.976, declarando de unidade pública a Associação de Pais e Amigos de Apoio ao Esporte no município de São Gabriel da Palha. Eu vou encaminhar a relatoria para a deputada Raquel, que é da terra, foi prefeita, então ninguém melhor do que ela para relatar o projeto 1 das proposições recebidas da pauta. Item 2, projeto de lei 878, de 23, deputado Vandinho Leite é o autor, também acrescentando anexo único à Lei 10.976, declarando de unidade pública a Associação dos Moradores do Conjunto Carapina 1. Eu estou avocando relatoria. Item 3 é uma mensagem de veto 0824, do Governador do Estado, mensagem de veto parcial ao TOF de Lei 4624, que institui a política de sistematização dos dados integrados de violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo para fim de geração de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. de autoria da deputada Camila Valadão, eu estou avocando a matéria para a relatoria. Item 4 também, veto 0924, do Governador do Estado, mensagem 110-2024, encaminhamento de veto total ao TOF de Lei 5624, que está instituindo o Dia Estadual do Patriota, a ser comemorado anualmente no dia 8 do mês de janeiro. Também estou avocando relatoria. Item 5 da pauta, Proédio de Lei 1124, autor do deputado Coronel Wellington, Proédio de Lei do deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Espírito Santo, o jogo de bocha. Estou encaminhando a relatoria para o deputado Scaramuça. Item 6, Proédio de Lei da deputada Camila Valadão, 4224, institui diretrizes para o combate ao racismo religioso no âmbito do Estado do Espírito Santo, encaminhando a relatoria para o deputado Deninho Silva. Item 7, Proédio de Lei 13924, deputada Irine Lopes, autora, acrescentando o anexo único à Lei 10.976, declarando de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Documentação Cariaciquense, localizado no município de Cariacica, passando a relatoria para o deputado Janete. Item 8, Proédio de Lei 14524, também acrescentando o anexo único, só que a Lei 11.212, instituindo o Semana Estadual de Combate à Violência contra o Profissional de Educação no âmbito do Estado do Espírito Santo, caminhando a relatoria para o deputado Polese. Item 9, Proédio de Lei 15724, deputado João Cosser, autor, acrescentando o anexo único à Lei 11.212, instituindo o Semana do Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Tereza, que ocorre anualmente no mês de julho, caminhando a relatoria para o deputado Escaramuça. Item 10, Proédio de Lei 16224, deputado Irina, autor, acrescentando o anexo único da Lei 11.212, instituindo a Semana Estadual de Enfrentamento à Violência Pública de Gênero e Raça, a ser comemorada anualmente no período compreendido entre 8 e 14 do mês de março, caminhando a relatoria para a deputada Janete. Item 11, Proédio de Lei 16524, deputado Zé Preto, autor, anexo único da Lei 11.212, sendo alterado, instituindo o mês abril marrom, dedicado à conscientização, prevenção e combate a diversas causas de deficiências visuais. Deputado Raquel, para a relatoria. Proédio de Decreto Legislativo 924, deputado Gandini, acrescentando o anexo único de Decreto Legislativo 148, concedendo o título de cidadão Espírito Santense a Estilac Ferreira dos Santos. Eu estou avocando matéria para a relatoria. Não tivemos proposições sobrestadas no período, também não tivemos proposições baixadas de pauta. Está descendo? Coronel, o Héritor está descendo ainda? Gostaria que, se possível, ligar lá para a assessoria, para ver se já está a caminho. Eu acabei de falar com a assessoria. Está aqui? Está descendo, né? Está ótimo. Eu já vou, então, preparar aqui as prioridades, já falando das prioridades, depois a gente encaminha os relatórios. Nós temos o projeto de lei, as prioridades, o projeto de lei 761-23, que é de autoria da deputada Raquel Lessa. Eu estou como relator, que acrescenta o anexo único à Lei 10.976, que declara de atividade pública a Associação SOS Animais de São Gabriel da Palha, localizada no município de São Gabriel da Palha. É o primeiro item de pauta. O segundo de prioridade é o projeto de lei 862-23, de autoria também da deputada Raquel Lessa, que é o relator, é o deputado Lucas Caramussa. Está também declarando a cidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vila Colômbia. Vila Colômbia é lá, também São Gabriel, né? Vila Combone. Combone, São Gabriel da Palha. Também São Gabriel da Palha. O próximo item de solicitação de prioridade é o item 3 da pauta, que é o projeto de resolução 32-23, de autoria do deputado Danilo Baense, que cria a medalha Brás da Costa Rubim em homenagem aos profissionais de história, da história e da cultura e espírito santense da forma que se especifica. Aqui eu queria cumprimentar o Geraldo Magela Silva Araújo, o Gilber Rubim Ranger, o Alisson Pereira Pinto, a Margarete Silva e o Paulo Stuck Moraes do Instituto Histórico Colégio... A letra aqui está... DG... Como é que é? Genealogia. Colégio de Genealogia. Eles estão aqui presentes na reunião da Comissão da Justiça para acompanhar a votação desse projeto. Enquanto o deputado Coronel Wellington não chega para formar o coro, necessário para a votação, se algum dos senhores quiserem falar de três a cinco minutos sobre o projeto, a gente vai disponibilizar ali o público para vocês poderem se manifestar. A gente aproveita a oportunidade e pode ficar à vontade ali do público. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, os outros que compõem a mesa, senhoras e senhores. O presente projeto de resolução tem como objetivo reconhecer, incentivar e valorizar os profissionais da área de História, Geografia, Genealogia, Biblioteconomia, Arqueologia, Arquivologia, Letras e Literatura, dentre outras afins, que tenham se destacado por valiosos serviços e ações meritórias na pesquisa, escrita, preservação, salvaguarda e divulgação da cultura, visando maior compreensão da complexidade dos povos que formam a população e a produção de uma identidade cultural, social e política espírito santense. O Instituto Histórico Geográfico do Estado do Espírito Santo foi fundado em 12 de junho de 1916, visando o levantamento e conservação da memória e das tradições do Estado do Espírito Santo. Teve como primeiro presidente Antônio Francisco Ataíde, reunindo-se provisoriamente em uma das salas da Assembleia Legislativa. É hoje a mais antiga instituição cultural em funcionamento no Estado do Espírito Santo. O Colégio de Genealogia Espírito Santense é órgão integrante da estrutura do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo. Foi criado pela Resolução nº 1 de 2009, de 30 de março de 2009, com o intuito de congregar os genealogistas capixabas e demais pesquisadores que trabalham na inventariação da teia gigante que é a genealogia capixaba, interligada à mineira, fluminense e baiana, entre outras, compreendendo desde os primeiros colonos que chegaram ao torrão de Vasco Fernandes Coutinho até a recente chegada de novos migrantes na segunda metade do século passado, não esquecendo a força da imigração italiana, alemã, espanhola, portuguesa, polonesa, libanesa, entre outras que formam o Caldeirão Racial Capixaba e tem publicado, desde 2017, a Geneia, Revista Capixaba de Genealogia, semestral, contendo estudos genealógicos e transcrição de documentos históricos capixabas. A Biblioteca Pública do Estado do Espírito Santo foi fundada em 16 de julho de 1855 em uma das salas do segundo pavimento do Palácio do Governo da província Sebastião Machado Nunes, por iniciativa de Braz da Costa Rubim, que doou os primeiros 400 volumes do acervo. Foi a quinta biblioteca pública estadual a ser criada no país. Em torno principalmente desses notáveis órgãos culturais, além de outros afins, gravitam os profissionais alvos desta homenagem. Nossa iniciativa tem o fim de reconhecer os profissionais que diuturnamente se dedicam à cultura e às letras capixabas com inspiração na figura do insígnio jornalista, historiador e lexicógrafo Capixaba Braz da Costa Rubim, que nasceu em Vitória no dia 1º de fevereiro de 1817 e faleceu no Rio de Janeiro em 1871. Jornalista, historiador e lexicógrafo Capixaba, filho de Francisco Alberto Rubim, que governou a capitania de 1812 a 1819. Em 1855, doou à província do Espírito Santo os 400 volumes de sua biblioteca, doação essa que foi e o início da atual Biblioteca Pública Estadual Levi Curso da Rocha, membro do Instituto Histórico e Geográfico a partir de 1859 na categoria de sócio correspondente, sendo o primeiro capixaba a participar do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Autor de um vocabulário brasileiro para servir de complemento aos dicionários da língua portuguesa, escreveu também Memórias Históricas e Documentadas da Província e do Espírito Santo, Cartografia da Província e do Espírito Santo, Dicionário Topográfico da Província e do Espírito Santo, Memórias sobre a Revolução do Ceará em 1821 e Vocábulos Indígenas e Outros Introduzidos no Uso Vulgar. São essas as razões pela qual esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto nessa Casa de Lei. Agradecer ao Geraldo pelas palavras e pode ter certeza que contará com o nosso apoio o parecer aqui do relator já é pela constitucionalidade, mas nós precisamos que o Coronel chegue. O Coronel deve estar descendo de escada, que é Coronel fazendo exercício, deve estar descendo de escada, porque eu vou tentar ligar para ele para a gente dar andamento da sessão, porque sem quórum para a votação a gente não consegue aprovar os projetos. Eu vou dando sequência aqui. Alguém mais gostaria de se manifestar, aproveitando a oportunidade do tempo? Se quiserem, fiquem à vontade. O item 4 de pedido de prioridade da pauta é o Projeto de Lei 340-23 de Autoria do Deputado Bruno Rezende, Relatoria do Deputado de Capital Assunção, que declara como Patrimônio Cultural de Natureza Material e Imaterial, Paisagístico e Ecológico do Estado as falésias localizadas no município de Marataís. O item 5 da pauta de prioridade é o Projeto de Lei 590-23, que é de Autoria do Coronel Elton, Relatoria do Deputado de Capital Assunção, Projeto de Lei do Deputado Coronel, que dispõe sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que especificam das outras providências. O outro pedido de prioridade é o Projeto de Lei 736-23 de Autoria do Deputado de Chambim, Relatoria também do Deputado de Capital Assunção, Projeto de Lei do Deputado Alexandre de Chambim, que dispõe sobre o fornecimento de fone anti-ruído a pessoas com transtorno de neurodivergentes. O outro item de solicitação de prioridade é o item da pauta que é o Projeto de Lei 826-23 de Autoria do Coronel Wellington também, de Relatoria do Deputado Denim, Projeto de Lei do Coronel que declara patrimônio cultural imaterial do Estado Espírito Santo à banda de música da PM. O outro pedido de prioridade é o Projeto de Lei 842-23 de Autoria do Deputado Coronel Wellington também, que a relatória é a deputada Janete, Projeto de Lei do Deputado Coronel que declara patrimônio cultural imaterial do Estado Espírito Santo à festa do carro de boi de São José do Calçado. Temos mais um projeto pedido de prioridade que é 809-23 deputada Janete Autor, Capitão Assunção Relator, declarando de Idade Pública ao Instituto Amigos que está escrito na pauta aqui Almigos é isso mesmo? É Almigos Almigos de Livros do município está aparecendo cartaz que botaram ontem ali né? Privilégios e tomos todos juntos ontem tinha dois cartazes ali que o português pediu pediu arrego. Declaro à Idade Pública o Instituto Almigos de Livros do município de Vitória e depois já estamos na pauta ordinária. Nós precisamos aguardar o coronel se algum deputado gostoso que quisesse fazer alguma é eu vou eu vou eu vou pegar todos os projetos que que não tem relator que o relator não está presente vou avocar e a gente vota tudo entendeu? Mas eu preciso que chegue mais um deputado mas eu preciso de mais um para o coro eu vou pedir para suspender dois minutos só para dar uma ligada para o coronel e ver se ele já está chegando e aí Amém. Amém. Já deu, já está subindo. Amém. 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 Temos coro. Saiu a fumaça, né, saiu a fumaça. Tendo em vista a chegada do nosso querido deputado Coronel Hélio, que veio salvar a nossa comissão, o deputado Coronel Hélio é suplente, então é importante registrar que ele não está convocado ordinariamente, então ele foi convocado e veio aqui prestigiar para a gente poder ter coro e votar os projetos, principalmente esse da pauta, o número 3. Que eu vou inverter a pauta, tendo em vista, né, para prestigiar nossos amigos que vieram acompanhar a votação. Então eu vou, eu já vou ir para esse terceiro item da pauta, que é o projeto de resolução 32-23, de autoria do delegado Danilo Baense. E eu estou como relator que está criando a medalha Brás da Costa Rubim, em homenagem aos profissionais da história e da cultura e espírito santense, da forma que especifica o projeto. O parecer da Procuradoria da Casa foi pela Constitucionalidade, Legalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa. E eu estou acompanhando na íntegra o parecer da Procuradoria da Casa, também dando pela Constitucionalidade, Legalidade e Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa. Coloco a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. Não tenho nenhum deputado ou deputado que queria discutir a matéria, coloco em votação. Deputada Raquel, como vota? Voto com relator. Com relator, deputado Lucas Caramussa. Com relator, presidente. Com relator, deputado Coronel Elton. Com relator. Com relator, então quatro votos sim, nenhum voto não. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de resolução, que agora segue para as demais comissões. Mas, provavelmente, o presidente deve, a mesa diretora, ela também dá parecer nesse projeto. O presidente deve dar rapidamente, brevemente, esse voto na mesa diretora para depois submeter ao plenário e a gente poder ter aí a medalha Brás da Costa Rubinho. Espero que em breve tenha uma sessão solene para homenagear os historiadores, os professores e também a cultura do Estado do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe e parabéns aí pelo projeto. E o projeto está aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Passo agora ao primeiro item da pauta, que é um projeto de prioridade solicitado pela deputada Raquel Lessa, que é o projeto 761-23, de autoria da deputada Raquel. Estou como relator também, que é um projeto que inclui no anexo único da Lei 10.1976, que declara de utilidade pública a Associação SOS Animais de São Gabriel da Palha, localizado no município de São Gabriel da Palha. Eu estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade e justiça de boa técnica e desativa, tendo em vista que toda a documentação necessária para a inclusão na Lei 10.1976, de tornar a utilidade pública uma associação, estão acostados nos autos. E então, parecer, é pela constitucionalidade e legalidade da matéria, coloca a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir a matéria, coloca votação. Deputada Raquel, como vota? Eu voto pela constitucionalidade... Começando com ele aqui. Com relator. Eu voto com relator, muito obrigada. Com relator, deputado Coronel Elton. Com relator. Com relator, deputado Lucas Caramussa. Acompanhe o relator, presidente. Com relator, quatro votos sim. Nenhum voto não. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O item 2 da pauta, proé de Lei 862, de 23, de autoria da deputada Raquel Lessa, ao relator, deputado Lucas Caramussa. Também está acrescentando anexo único à Lei 10.976, declarando a utilidade pública, associação de desenvolvimento comunitário de Vila Combone. Passo a palavra ao relator, deputado Lucas Caramussa. Presidente, traço de projeto sobre prioridade, PL 862, de 2003, autoria da colega deputada Raquel Lessa, que compõe a CCJ, acrescenta item ao anexo único da Lei 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando a utilidade pública, associação de desenvolvimento comunitário de Vila Combone. Na oportunidade, presidente, deputado colega Raquel, me manifesto pela constitucionalidade, boa técnica legislativa do projeto de lei, legalidade do projeto de lei, conforme parecer já lançado no sistema e que acabo de proferir, presidente. É como voto, pela boa técnica legislativa e pela constitucionalidade do projeto. Ok, coloco a matéria de discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloco a votação. Deputada Raquel. Voto com o relator. Obrigada aí, deputado. Com o relator, deputado Coronel Elton. Voto com o relator. Com o relator também acompanho. Quatro votos, sim, nem ou não, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O item 3 já foi votado e aprovado. O item 4 da pauta é o 41, na verdade, da pauta, por ser pedido de prioridade. É o projeto de lei 340.23, de autoria do deputado Bruno Rezende, a relatoria do deputado Capitão Assunção, que está declarando patrimônio cultural de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico no Estado do Espírito Santo, as falésias de Marataízes. Tendo em vista que já extrapolou o prazo da comissão, eu estou avocando a relatoria pela ausência do deputado Capitão Assunção e estou acompanhando o parecer já acostado nos autos pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boteca e legislativa da matéria e coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir, deputada Raquel, como vota? Voto com o relator. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Acompanhe, presidente. Acompanhe o relator, deputado Coronel Welton. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Quatro votos sim, nenhum não aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Os projetos de prioridade, que todos são projetos bem simples, por isso que não está demandando discussão, vamos ver se a gente consegue finalizar os projetos da pauta prioritária para entrar nos projetos da ordem do dia, que são mais complexos. O 137 da pauta, que é o pedido de prioridade, é o projeto de lei 590-23, de autoria do deputado Coronel Welton. Relatoria do deputado Capitão Assunção, que é o projeto de lei do Coronel, que dispõe sobre a adoção de produtos apreendidos nos termos que especifica e dá outras providências. O deputado Capitão também está ausente. Eu estou avocando essa matéria para a relatoria, e devido ao prazo inspirado na comissão, e eu vou só abrir aqui o parecer, para votação. Eu queria abrir o projeto. O projeto de autoria do deputado Coronel Welton, ele coloca que os produtos apreendidos pelas autoridades competentes, exercícios do poder de polícia, serão sempre que possível doados a instituições públicas, filantrópicas ou de caridade, esgotados os prazos para interposição de recursos. Então, os processos que foram apreendidos depois da tramitação legal no judiciário ou administrativamente, eles prioritariamente serão doados para instituições públicas, filantrópicas e de caridade. Então, esse é o cerne do projeto do deputado. Eu estou encaminhando o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com emendas. E aqui eu gostaria de falar as emendas, apresentar as emendas. Eu vou só voltar aqui no sistema. Peraí, você está onde aqui, Alfredo? Posso te ajudar? É esse aqui, esse aqui. Só passar as emendas aqui para a gente... Está bem no final. É. Esse é o 137 da pauta, deputada Raquel. Não abriu direito, não. Abriu o projeto da Irine aqui. É, esse aqui abriu da Irine. A pauta não está aqui, Alfredo. Aqui. Não, achei, achei. É esse aqui. Estava abrindo da Irine. É uma emenda aditiva que está incluindo aqui no artigo 1º da lei, incluindo o parágrafo 3º. A doação prevista no capítulo desse artigo só é autorizada se não for vedada por lei federal ou estadual ou quando permitida a doação que tenha atendido todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei. Então, essa é a primeira emenda aditiva, incluindo o parágrafo 3º na lei e uma emenda modificativa que está alterando o artigo 3º do projeto de lei e está colocando a seguinte redação no artigo 3º. O Poder Executivo poderá, por meio de ato normativo próprio, estabelecer os critérios e os procedimentos para as doações e indicará o órgão competente para dar cumprimento ao dispositivo na lei. Então, é uma emenda que está aditivando um parágrafo 3º na lei e uma outra modificando o artigo 3º. Então, coloco o parecer em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação. Como vota, Coronel Elton? Eu voto com o relator. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Com o relator, presidente. Com o relator, deputada Raquel. Também acompanho o relator. Com o relator. 4º votos sim, nenhum não. Aprovado o parecer pela Constitucionalidade e Legalidade com emendas. Uma modificativa e outra aditiva. Queria cumprimentar aqui os estudantes do IESFAV, curso de Direito de Vitória. O responsável é o professor Marcelo Fardim Chaves. Oitavo período? Oitavo. Alunos do oitavo período, estão quase lá. Eu já fui estudante de Direito em 2000, a 2004, formei em 2004. Deputado Lucas também, advogado também. Coronel, é policial militar, coronel da polícia aposentada. E Raquel é nossa querida... Administração, formada em administração. E foi escrevente, vira metade de cartório. Sabe mais de direito do que nós. Bem-vindos. Teve a Assembleia, peço que filme ali os alunos da faculdade de Direito do oitavo período. E desejo sucesso na profissão. Daqui a um ano estarão formados futuros juízes, advogados, promotores, serventuários da Justiça, delegados de polícia, escrivãos, por aí vai. Então, Deus abençoe a caminhada de vocês. O próximo item da pauta é o projeto de lei 163 da pauta, que é outro pedido de prioridade, que é o projeto de lei 736-23, de autoria do deputado Alexandre Chambinho. Relatoria também do deputado Capitão Assunção, devido à sua ausência no dia de hoje. Estou avocando também a relatoria. É um projeto do deputado Chambinho que dispõe sobre o fornecimento de fones anti-ruído para as pessoas com transtorno neurodivergentes. O parecer da procuradoria foi pela constitucionalidade e legalidade. E o parecer que já estava emitido pelo deputado Capitão Assunção, que eu estou avocando, também é um parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria, sem emendas. E eu vou só especificar um pouco o projeto. O projeto é um projeto que trata da obrigatoriedade do Poder Público Estadual fornecer fones anti-ruídos para as pessoas com transtorno neurodivergentes. O parágrafo único, ele explica o que é o equipamento. O parágrafo segundo, ele coloca o que são considerados os transtornos neurodivergentes, que é o transtorno de espectro autista, o transtorno de espectro obsessivo compulsório, dispraxia, dislexia e por aí vai. Coloca depressão, ansiedade, coloca todas as especificações. E o fone anti-ruído, como protetor auditivo, é fundamental para diminuir o incômodo causado pelo excesso de barulho que acomete aos portadores dos transtornos. Então, o projeto é um projeto nesse sentido. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Não tendo que discutir a matéria, eu coloco em votação. Como voto, deputada Raquel? Voto com o relator. Com o relator, deputado Coronel Elton? Eu voto com o relator. Com o relator. Deputado Lucas Caramussa. Com o relator. Com o relator. Quatro votos sim, não, não aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O item da pauta. Outro pedido de prioridade é o 172 da pauta, que é o projeto de lei 826 de 23. Deputado Coronel Elton é o autor. Relator, deputado Deninho Silva. É um projeto de lei relativamente simples, que está declarando patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo, a banda de música do Estado do Espírito Santo. Tendo em vista que o prazo da comissão já se encerrou há bastante tempo, o deputado Deninho está ausente, eu estou avocando a matéria para a relatoria e estou acompanhando na íntegra o parecer da Procuradoria da Casa pela Constituição da Legalidade, Jurisdicidade e Boa Técnica Legislativa sem emenda. Coloco a matéria em discussão. Não tendo que discutir a matéria, coloco a votação. Coronel Elton, como voto? Eu voto com o relator. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Voto com o relator, presidente. Com o relator, deputada Raquel. Eu também acompanho o relator. Com o relator, quatro votos sim, nenhum voto não aprovado, parecer na comissão. O próximo item de prioridade é o 177 da pauta, que é o projeto de lei 842 de 23. Projeto de lei também do coronel Elton, que é a relatora, deputada Janete, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do carro de boi de São José do Calçado. Também já está vencido na comissão o prazo, devido à ausência da deputada Janete. Também estou avocando a matéria para a relatoria e estou acompanhando também na íntegra o parecer já exaurado nos autos pela deputada Janete, que é pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Coloco a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir com a votação, deputada Raquel. Voto com o relator. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Acompanho o relator. Com o relator, deputado Coronel Elton. Eu voto com o relator, presidente, e gostaria de dizer que é uma grata satisfação nós estarmos recebendo ali o ex-prefeito de Alegre, o Caléu, nosso amigo da região do Caparó, Capixaba. Obrigado. Quatro votos sim, nenhum não aprovado, parecer na comissão de justiça também. Saldo aí o nosso ex-prefeito de Alegre. Já passei muitos festivais de Alegre naquela cidade. Maravilhosa. E agora voltou, né? Retornou o feijão de Alegre. Agora já estou aposentado, aí já não estou indo mais. Parar de falar por aqui, presidente, já está bom. O próximo item de prioridade é o 185 da pauta, projeto 809 de 23. Deputada Janete, autora, deputado Capitão Sussão, é o relator, declarando a unidade pública do Instituto Almigos de Livros do município de Vitória. O projeto também venceu na pauta no dia 12 do 3, aproximadamente um mês. Eu estou avocando para a relatoria e estou acompanhando na íntegra que o parecer já exaurado nos autos pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade e Boa Técnica Relativa. Coloco a matéria em discussão, não tendo o que querer discutir com a votação. Deputada Raquel. Eu acho que é ao de ao ao? Eu vou até olhar aqui. Vê, o que é? Esse Instituto Almigos de Livros, talvez... Será que é por causa de cachorro? Deve ser, né? Vou abrir aqui agora. Janete é protetor dos animais, né? Então, deve ser... Deve ser ao migo de cachorro. Ao migo. Não, o assessor de Janete está aqui. É ao migos de cachorro, né? De ao ao. É? Como que é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É ao migos de cachorro mesmo. Eu voto com o relator. Com o relator, deputado Raquel. Deputado Coronel Elton. Voto com o relator. Com o relator, deputado Lucas Caramuzza. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, quatro votos sim, nem ou não. Aprovado o parecer do relator. Entramos agora na pauta, na ordem do dia. Só para os senhores que estão aqui presentes terem uma noção. Nossa pauta, a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem hoje 260 projetos de lei na pauta. Então, realmente, a gente busca priorizar os pedidos, como os senhores hoje, né? Para dar uma serenidade a quem está dando mais atenção ao projeto. Porque, realmente, a nossa reunião é semanal. Nós fazemos todas as terças-feiras, uma e meia, as reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Aprovamos, em média, de 15 a 20 projetos. Às vezes, quando entra na pauta projetos mais complexos, o debate aqui acaba demorando mais, devido a algumas divergências, contribuições. Então, para os senhores verem a quantidade de trabalho dessa comissão, ano passado tramitou dentro da Comissão de Constituição e Justiça mais de mil projetos de lei. Nós exauramos aqui, em média, cada deputado, em média, de 100 a 150 pareceres nos projetos. Então, é uma comissão que trabalha bastante e que vem sendo bem rigorosa na agenda. Nós não tivemos nenhuma reunião do ano passado, nesse ano, suspensa por algum motivo. Todas as terças nós temos reuniões e fizemos, inclusive, quantas extraordinárias fizemos no ano passado, Alfredo? Mais de 15, né? Foram, com certeza, mais de 15. Fizemos mais de 15 extraordinárias e eu acho que esse ano já estamos na quarta ou quinta extraordinária. Fora as reuniões das terças, semanais, nós fazemos também extraordinárias quando necessário. Vou cumprimentar o deputado Capitão Assunção, que é membro efetivo dessa comissão. E, Capitão, nós temos tempo aqui de votar pelo menos um a dois projetos antes de finalizar nossa reunião. E entramos na pauta aqui, Projeto de Lei nº 3823, de Autoria do Deputado Dari Pagung, Relatoria do Deputado Lucas Caramussa. Fica vedada no âmbito do Estado Espírito Santo que os bares, restaurantes e barracas de praia realizem cobrança de qualquer outro valor proveniente do consumo de produtos deambulantes e terceiros da Autoprovidência. Então, eu passo a palavra ao relator, deputado Lucas Caramussa. Presidente, status do item 1, PL 3823, de Autoria do Deputado Colega Dari Pagung, fica vedado no âmbito do Estado Espírito Santo que bares, restaurantes e barracas de praia realizem a cobrança de qualquer outro valor proveniente do consumo de produtos deambulantes e terceiros e da Autoprovidência. Estudei o PL, compreendo a riqueza e a intenção da temática, conversei com setores, sim, de bares, etc., mas entendo que o projeto é inconstitucional e que traria um prejuízo considerável não só para o estabelecimento, como também para aquele que frequenta o estabelecimento. Como, por exemplo, em caso de você não poder permitir que o seu cliente traga alguma coisa para o seu estabelecimento e você cobrar a rolha, por exemplo. É permitido isso? Olha, você quer trazer o seu vinho? Você quer trazer determinado produto? Pode trazer. A gente se serve. Isso é algo estabelecido no mercado. É bom para ambos os lados. E a lei poderia proibir que esse tipo de mercado, que é comum e interessante a todos, seja um mercado legal no Estado do Espírito Santo. Então, eu acho uma invasão desnecessária na iniciativa privada, motivo pelo qual eu também entendo que ela é inconstitucional e, por essa razão, sou pela inconstitucionalidade do projeto, presidente. Ok. Coloco a matéria em discussão. Queria discutir bem rapidamente. Eu queria concordar com o deputado Lucas Caramuço, no parecer, parabenizar pelo parecer. Inclusive, eu achei o projeto um pouco confuso, porque o artigo primeiro, ele faz a proibição. Aí, no artigo segundo, ele faz a proibição inversa. Ele inverte a proibição. Ele fala que... Ele coloca que o bar não pode cobrar taxa extra e, no segundo, ele fala que o consumidor não pode entrar com uma bebida ou uma comida no bar. Então, ficou realmente meio estranha a legislação e eu vou nessa linha também da inconstitucionalidade pela interferência aqui na livre iniciativa. Os bares, se você tem diversos restaurantes que você quer levar um vinho seu, você cobra a rolha daquele valor para você não deixar de consumir o local. Então, eu acho que tem algumas situações que são de costume dos comerciantes, dos empreendedores e da população que essa lei estaria invadindo drasticamente na livre iniciativa. Então, também eu sou contrário. Então, eu queria parabenizar pelo seu parecer e já adiantar que eu estaria acompanhando. Mais algum deputado? Deputada, eu gostaria de discutir a matéria? Não entendo, coloco em votação. Como vota o Coronel Wellington? Eu voto com o relator. Com o relator. Deputado Capitão Assunção? Com o relator. Com o relator. Deputada Raquel? Com o relator. Com o relator. Eu também acompanho. Cinco votos sim, nem ou não. aprovado o parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Coloco agora o item 2. Temos tempo? Projeto de Lei 157.23 de autoria da deputada Irine Lopes de relatoria da deputada Raquel Lessa. Está criando o programa Mulheres na Cultura no âmbito do Estado do Espírito Santo. O parecer da Procuradoria foi pela consonalidade com emenda. Passa a palavra à relatora. Deputada Raquel. Trata do Projeto de Lei nº 157.2023 de autoria da deputada estadual Irine Lopes que tem por finalidade instituir o programa Mulheres na Cultura no âmbito do Estado do Espírito Santo. Em sua justificativa, a autora argumenta que o projeto de lei ora apresentado visa promover a maior participação de mulheres em atividades relacionadas à cultura no âmbito do Estado do Espírito Santo. Para tanto, prevê a reserva de vagas em editais, comissões de avaliação, criação de editais específicos e prioridade para a iniciativa cultural promovida para mulheres, tendo em vista a promoção da diversidade. Afirma que a desigualdade de gênero na cultura se expressa em três eixos principais. Primeiro, acesso aos meios de fruição cultural, acesso aos meios e formas de produzir e distribuir cultura, assédio e violências sexuais. Argumenta ainda que a divisão desigual das tarefas domésticas e familiares pesa na hora de conseguir trabalhar na cultura e que há desigualdade também quanto aos postos de comando no fazer e na gestão cultural. nesse contexto afirma promover políticas públicas que incentivem a atuação de mulheres em toda sua diversidade, fortalece o combate à desigualdade de gênero na produção e no consumo de bens culturais. Eu relato pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boateca legislativa. Esse é meu relato, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Coloca a matéria em discussão. Eu gostaria de pedir vista a esse projeto, por gentileza. Eu vou acatar o pedido de vista, tendo em vista que o projeto é um projeto com sete artigos e tem algumas questões aqui que eu também gostaria de discutir mais aprofundadamente, porque tem aqui no artigo 4, por exemplo, uma reserva de 50% de vagas para mulheres editais culturais no homem do Estado do Espírito Santo. Eu costumo ser um pouco contra essa reserva de mercado para quem quer que seja. Eu entendo que os projetos têm que ter qualidade. Se o projeto é bom, se ele segue os critérios, independente se ele é de homem ou de mulher, ele tem que ser aprovado de acordo com os critérios técnicos objetivos dos editais. A gente não pode ficar fazendo reserva de mercado para quem quer que seja nos editais públicos, porque você aqui está limitando o acesso. Você não está criando o acesso, está limitando o acesso. Tem qualidade, ele tem que ser atribuído de acordo com os critérios objetivos. A gente tem que olhar os editais. Se realmente os editais estão criando critérios objetivos e não subjetivos. Então, realmente, o projeto merece uma melhor análise aqui na Comissão de Constituição e Justiça e eu estou acatando o pedido de vista do capitão Assunção para que a gente possa rediscutir na próxima reunião o projeto 157-23, item 2 da pauta. Nós ainda temos seis minutos e temos mais um projeto aqui, deputado, que é o terceiro da pauta, que é de sua relatoria. Você está apto a votar? O projeto 3 da pauta 165-23 de autoria do deputado Bruno Rezende, relatoria da deputada Raquel Leste, institui a política estadual de qualificação técnica e profissional e dispõe sobre a preferência de vagas para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado do Espírito Santo o parecer. Aqui foi um projeto de lei que ele foi, ele teve despacho denegatório e o deputado Bruno recorreu à Comissão de Constituição e Justiça. Então, aqui, a análise de se rejeita o despacho denegatório ou se mantém o despacho denegatório. Passa a palavra para o deputado Raquel. Trata do projeto de lei 165 de autoria do deputado estadual Bruno Rezende que institui a política estadual de qualificação técnica e profissional para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e dispõe sobre a preferência de vagas em cursos de qualificação técnica e profissional gratuitos no âmbito do Espírito Santo. esse projeto de lei é tão importante que ao tempo em que ajuda essas mulheres que em muitos casos são chefes de família também as ajuda a terem independência. Grande parte das mulheres que sofrem agressão é vítima dentro das suas próprias casas. Muitas dessas mulheres infelizmente suportam porque não tem condições de se manterem financeiramente. sendo muito comum os casos em que essas mulheres abdicaram de suas carreiras e vidas profissionais para se dedicar exclusivamente da família. Deste modo atende aos requisitos estabelecidos em normas constitucionais. Eu relato pela constitucionalidade e legalidade e juridicidade e boa técnica legislativa. Ok, deputada Raquel relatou pela constitucionalidade da matéria e colocou a matéria em discussão. Esse projeto por exemplo ele não está criando reserva ele cria uma política pública para as mulheres que sofreram violência. Isso, em custos também gratuitos. São esses custos qualificar que o Estado dá a uma oportunidade dessas mulheres que sofrem tanto que às vezes ficam lá dentro de casa tolerando, apanhando, chegando até a morte porque não tem como se qualificar como ir para o mercado de trabalho para conseguir se livrar desse agressor. Então, eu acho esse projeto de lei importante. Eu sou toda uma dúvida aqui, deputada. Não fala aqui no meu relato que não fala de... Não, então, eu só estou querendo saber se o parecer é para rejeitar o despacho negatório ou se já está também discutindo a constitucionalidade ou não. Eu aqui só não falo de despacho negatório ou não. essa foi mesmo. Ele já está falando, Vinícius, pela constitucionalidade também, né? Aqui, olha, a redação é pela constitucionalidade. Tá bom. Tá ok. Então, o parecer é realmente pela rejeição do despacho negatório e pela constitucionalidade, legalidade, justificidade e boa técnica legislativa da matéria do projeto de lei 165.23. Coloca a matéria em discussão. Presidente, deputado Lucas, o senhor colocou bem. o projeto do deputado Bruno, né? Isso. Cria uma política pública específica para uma situação fática real, dando oportunidade de exatamente transformar o ambiente para que não precise de uma reserva de mercado como o outro projeto anterior tentava criar. Ou seja, ele faz exatamente a política pública inversa do interior. Então, o projeto do deputado Bruno é fantástico. Obrigado, deputado Lucas Caramussa. Mantém em discussão. Não tenho mais quem queira discutir com a votação. Deputado Coronel, o Elton. Eu voto pela aprovação, presidente. Com o relator, deputado Lucas Caramussa. Acompanho também, presidente. Com a relatora, na verdade. Deputado Capitão Assunção. Com a relatora. Com a relatora, também acompanho. Cinco votos sim, não, não. Aprovado, parecer, pela constitucionalidade do item 3 da pauta. Tendo em vista que faltam menos de sete minutos para iniciar a nossa sessão plenária, eu vou finalizar aqui a ordem do dia, parando aqui no item 4 da pauta. E passo imediatamente ao item 2 da pauta, que a gente não teve oportunidade de votar devido à ausência de coro. E pergunto se nós podemos dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior e aprovar como encaminhado aos gabinetes ou se temos alguma retificação a fazer. Não tendo nenhuma retificação a fazer, então, ata aprovada conforme encaminhada aos gabinetes. Nos termos do artigo 97, parágrafo 4 do nosso regimento interno. Por fim, passo agora à fase das comunicações. Pergunto aos deputados e a deputada se alguém gostaria de fazer alguma comunicação. Não tendo, antes de finalizar, gostaria de cumprimentar novamente os representantes aqui do Instituto Histórico Colégio de Genealogia e convidados para a gente fazer uma foto aqui do registro da aprovação do projeto de resolução ao final aqui da nossa reunião da comissão e também, se possível, algum dos senhores dar uma entrevista falando da importância da medalha na TV Assembleia agora aqui também ao final. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão, convocando os pares para a próxima que será ordinária e híbrida no dia 30 de abril às 13h30 no plenário de Seu Cardoso. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe. de Seu Cardoso. de Seu Cardoso.